Oi, oi, meus amores! Bom dia, gente, pra quem tá assistindo de dia, boa tarde pra quem tá assistindo à tarde, boa noite pra quem tá assistindo à noite. Aqui pra mim tá amanheceu, agora é umas nove e meia da manhã. Acabei de levantar, vocês tão vendo pela minha cara inchada, né? Acabei de levantar. Vou fazer o chazinho agora, gente, que eu prometi pra vocês. Vou mostrar como que eu vou fazer. Eu nunca fiz, é a primeira vez. Depois eu vou explicar pra vocês, quando eu for fazendo, pra que esse chá serve, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou usar. São ingredientes bem baratinhos que eu comprei. Então nesse vlog, eu vou gravar um vlog pra vocês. Esse vlog vai ter o chá. Vou dar uma arrumada nesse quarto que eu preciso arrumar. E é isso, gente. Vou gravar tudo pra você. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva aqui embaixo. Deixa sua curtidinha pra ajudar a amiga. Seu like é muito importante na divulgação do canal, tá bom? Se você já é daqui do canal, acompanha todos os vídeos. Já vai deixando sua curtidinha, seu comentário também, que eu amo responder vocês. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra caso. Se você não me segue, me segue lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, tá bem frio. Vocês não têm noção, gente. Vocês viram aí ontem, no vídeo que eu fui pra vocês, que tava 19 graus. Mas não, tava menos. Tava 15 graus. Você tem noção, gente? Tá congelando aqui. Vou virar aqui a câmera, que tem bastante gatona, que ama acompanhar a vista daqui de casa. Daqui da sacada. Tem gente que ama ver. Fala, Gi, eu amo quando você mostra. Então, vou mostrar pra vocês como que tá. Hoje sai um solzinho. Tá frio, mas saiu um sol. Ontem nem sol tinha, gente. Mas hoje saiu um solzinho. Ainda assim, tá ventando um pouquinho. Mas vou mostrar pra vocês como que tá lá fora, tá? Ó, gente. Tá um gelo. Não tá ventando muito. Mas tá gelado. Ó. Mas o céu tá bem limpinho. Tudo azulzinho. O sol tá ali forte. Ó, tem uma dessas pipas aqui que fica pendurada, ó. Ó o vento. A árvore balançando. Tá aquele vento bem geladinho. Mas o dia tá bem bonito hoje. Gente, vocês não têm noção de como que eu amo olhar, sabe? Olha esse céu enorme, azul. Agradecer a Deus, né? Por cada manhã que a gente acorda com saúde, com vida. Gente, eu nem venho muito aqui fora. Porque vocês sabem que a minha sacada, ela não tem proteção, né? Bastante gente, quando eu fiz o tour pela minha casa, quando viu a minha sacada, falou Gi, põe uma sacada, é perigoso pra limpar, mesmo que não tenha criança, é muito perigoso. É, gente, realmente é muito perigoso. Mas a gente tem que esperar tudo isso passar e ter um pouquinho mais de condição, né, gente? Porque eu acho que nunca cheguei a ver, mas não sei se sai muito barato pra pôr, não. Mas a gente precisa mesmo pôr, porque aqui é bem baixinho, ó. Só tem esse muralzinho aqui. Mas como a gente não vem muito aqui fora, a gente fica mais fechada a minha porta. E o meu quarto, né, é só adulto que vem, que entra. Então a gente nem fica muito aqui fora, não. Mas eu sei que é perigoso. Mas se Deus quiser, assim que a gente tiver condição, a gente põe uma grade aqui, ou uma tela. Mas é isso, gente. Deixa eu fechar aqui, que tá ventando muito. E eu vou mostrar pra vocês como que tá meu quarto. Ó, meu quarto tá assim. Eu costumo, gente, deixar esse tapete todo dia, eu ponho ele lá fora pra tirar a poeira, sacudir e tudo. Ele tá limpinho. Aí eu coloco o travesseiro, coberta, lençol, tudo aqui em cima. A cama tá assim. Preciso trocar esse lençol, essas fronhas. Mas eu vou deixar aí mais uma semana. Depois eu vou trocar. E aí eu vou dar uma limpada aqui, uma organização. Só mesmo na cama, porque de resto, só tem que tirar aquela baguncinha. Tem negócio de chá ali, negócio de chá aqui. Eu tô nesse vício do chá, como eu falei pra vocês. Mas eu vou limpar aqui e vou gravar um pouquinho pra vocês o nosso dia. Então, bom. Bom, gente, então eu vou organizar aqui o quarto. Não reparem a roupa, tá? Tô toda jogada, porque é de manhã. Tô dentro de casa, então tô toda aqui com roupa de dormir, blusão. Então não reparem. Vou só organizar essa cama. E aí depois eu vou tomar um banhozinho, gente. Porque mais tarde a gente vai sair. Qualquer coisa eu gravo pra vocês também. Mais tarde a gente vai sair. E aí vou ficar com essa roupa mesmo, só pra dar uma ajeitada aqui no quarto, uma organizada. E aí depois eu vou tomar um banhozinho e volto mais apresentável, né? Vou dar um tapa nessa cara aqui. E aí eu volto mais apresentável, tá? Mas bora lá, então, dar uma organizada nesse quarto. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Como vocês viram, quarto limpo, arrumado. Era mais a cama que tava bagunçada mesmo. Coloquei essa coberta aqui, gente, que é a coberta que a gente tá se enrolando. Então eu já tô deixando ela aqui. Fica mais fácil pra usar e acho que não ficou feio, ficou bonitinho, né? Aí aqui, ó, os copinhos de chá que a gente toma antes de dormir. Vou colocar lá pra lavar. E depois só vou organizar ali, gente, que eu tô fazendo alguns tapetinhos. Tem aqueles carretel de algumas linhas que acabaram. Tem que organizar aqui. E aqui eu comecei outro tapetinho, olha. Que bonitinho. A linha tá aqui. Vou fazer ele redondo. Aí eu deixei aqui no chão só pra ver se ele não tava ficando repuxado. Mas aí eu vou tirar daqui. Ih, ficou assim, ó, gente. Quarto organizado. Já peguei a toalha aqui pra tomar banho. Vou levar essas canecas lá pra pôr na cozinha. Bom, amores, já tomei aqui um banho. Dei um jeito nessa cara que a gente vai dar uma saída. A gente vai lá na rua. E aí, quando eu voltar, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer o chá. Eu ia fazer agora, gente. Mas não vai adiantar porque eu não vou tomar agora. Tem que esperar um tempinho pra ele poder esfriar. Então, só tomei um banho mesmo, ó. Troquei de roupa. Coloquei aqui a calça. Fiz uma makezinha básica aqui pra tirar aquela cara de morta, né? E aí eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente vai usar pra esse chá. Na hora que eu voltar, eu faço e mostro pra vocês eu tomando. Vou mostrar pra vocês a minha barriga, gente. Tá um pouco inchada. Mas de normal, minha barriga tá inchada mesmo. Porque eu tô retendo muito líquido. Tô com a retenção de líquido muito alta. Então, esse chá, ele é bom pra desinchar, tá? Então, vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar. Mais saquinhos de cada. Só que aí, comprei dois porque eu vou fazer mais de uma vez, tá? Mas aí precisa só de um de cada. Depois eu vou falar pra vocês também a quantidade, tá? Aí pra esse chá a gente vai usar lecrim, chá preto. Eu comprei dois de cada. E bisco. Esses vão ser os ingredientes que a gente vai usar. Se eu não me engano. Mas aí até o final do vídeo, se tiver algum outro ingrediente que eu esteja esquecendo, eu volto pra falar pra vocês, tá? Mas de início vai ser esses daqui, ó. Aí eu comprei dois de cada. Porque eu quero fazer mais de uma. E aí, gente, na hora que eu voltar, que eu for fazer, eu mostro pra vocês. Eu ia até fazer agora, mas não vai adiantar muito não. Porque eu não vou tomar. Então, vai ficar aqui. E como eu vou mostrar pra vocês só na hora que eu voltar, até mesmo pra tomar. Aí eu já faço tudo de uma só vez, tá? E aqui, ó, tá os outros chás que eu tô tomando, ó. Tô tomando chá de capim-cidreira. Chá mate. Aqui tem mais chá mate. Aqui tem chá de erva doce. E ali em cima da geladeira tem o chá de camomila. Então, gente, é muito bom esse chá. Tá me ajudando também a dormir. A ficar mais calma. Às vezes a gente fica muito tempo dentro de casa. A gente fica estressado, né? Com tanta coisa acontecendo. Então, esse chazinho, ele é muito bom pra poder deixar a gente mais tranquilo. Então, na hora que eu for sair, eu mostro pra vocês, tá? Bom, gente, Dudu tá aqui na produção dos pães. Dá oi, Edu. E aí, olha. Bom dia. Gente, olha as máscaras que eu comprei. Eu não ia comprar mais. Eu ia tirar o molde. Só que aí, gente, tava tão baratinho que eu comprei. Comprei essas duas aqui. Saiu duas por cinco. E aí, ela dá pra você usar dos dois lados. Dá pra você usar assim. Desse lado. E aqui, dá pra você usar assim. Ou desse lado. Eu achei bem bonitinho. E aí, como tava baratinho, eu comprei. Essas duas. E essa daqui é a que eu vou usar pra tirar o molde. Pra fazer mais duas. De um outro pano que eu tenho, gente. Mas, amei. E é bom, né, gente? A gente usar, se prevenir. Pra sair pra rua. E aí, elas tão lavadinhas. Eu já lavei. E vou deixar elas dentro da gaveta. Um papezinho. Pãozinho com presunto e queijo. E um toddy. E aí, você já comeu? Hum! Música Bom, meus amores, acabei de chegar da rua, tá à noite já, e aí agora eu ia fazer o chá que eu falei pra vocês, né? Só, gente, que eu esqueci que faltava o gengibre. Tinha um gengibre aqui na minha geladeira, só que já tinha muito tempo que ele tava aqui, e aí o que aconteceu, gente? Olha isso, o gengibre secou, estragou, não dá pra usar, então eu vou ter que deixar pra fazer esse chá amanhã, ou nesse mesmo vídeo, ou talvez eu gravo um vídeo específico só pro chá, porque eu acho que fica bem mais fácil pra quem quiser acompanhar só a receitinha do chá. É bem facinho, e aí eu até gravo, às vezes é bom gravar separado, que aí eu mostro pra vocês como que eu estou inchada, da minha retenção de líquido, e aí eu acho que fica até mais legal num outro vídeo separado desse, né? Pra não ficar tudo e um vídeo só. Então eu vou fazer assim, gente, no próximo vídeo que eu for gravar, eu vou gravar aí a receitinha desse chá. Ele é muito bom, eu nunca usei, mas eu já vi gente usando, e eu vi, gente, que ele é muito bom, que ele faz desinchar bastante. Então eu já tinha até colocado água aqui no fogo pra fazer, e ia mostrar pra vocês, gente, mas a missão falhou. Mas é isso, gente, então no próximo vídeo eu vou gravar separado pra vocês essa receitinha do chá, combinado? Então, gente, agora já tá a noite, é umas oito e meia, a gente acabou de chegar da rua. Meu irmão pediu ali uma pizza pra gente comer, eu falando de chá pra desinchar, e tá eu comendo besteira, né, gente? Mas é uma vida, né? Estamos em casa, de quarentena, não começamos ainda a dieta, então vamos deixar pra tomar esse chá durante a semana. Gente, tá difícil essa quarentena, mas não desanime, tá? Vai dar tudo certo, vamos conseguir passar essa fase ruim, e estamos aqui pra uma incentivar a outra, né? Então é isso, na hora que chegar a pizza eu mostro pra vocês, tá? Bom, amores, nossa pizza acabou de chegar, e eu vou mostrar pra vocês que... Ó, gente, pedimos de chocolate com morango e metade mussarela, olha que delícia, a gente vai usar os pratinhos que eu comprei pra comer, tá derretendo, olha. Olha, gente, coloquei aqui, ó, eles capricharam muito dessa vez, capricharam demais. Eu não gostava muito de pizza de chocolate, pizza doce, mas depois que meu irmão começou a comprar, gente, eu viciei. E eles capricharam dessa vez, olha isso. Então vamos lá, né, gente, se acabar aqui na pizza, na pizza doce, mas eu vou comer só esse pedaço agora. Não vou comer nenhum outro pedaço não, porque já tá tarde, né, gente? Não dá pra ficar comendo essas coisas uma hora dessa, né? E depois a gente faz o cházinho pra gente tomar, né? Mentira! Oi, amores, bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Tô aqui toda agasalhada, gente, porque tá muito frio. E tô fazendo aqui o cafezinho pra gente, já lavei as loucinhas que tava aqui pra lavar, coloquei água pra ser fervendo, já preparei aqui o pó de café. Gente, eu vou precisar trocar de garrafa. Essa garrafa minha, ela não tá mantendo o café quente, então vou comprar aquela garrafa normal mesmo, de café, que eu acho que mantém por mais tempo. Essa daqui eu vou deixar com água e pôr lá no quarto, né, pra mim tomar, porque eu tomo bastante água durante a noite. Então, quando eu comprar outra, eu vou higienizar ela, lavar, limpar tudo e deixar ela lá no quarto pra eu beber água. E aqui já deu jeito, só vou limpar ali, se for faltando, mas já lavei a loucinha do café, arrumei aqui a mesa também, tava uma bagunça, gente. E agora eu tô esperando a água ferver pra gente passar o cafezinho pra tomar. Tchau, tchau. Bom, amores, preparei aqui o cafezinho pra me tomar, vou tomar um cafezinho agora, depois eu vou organizar algumas coisas que tem pra organizar aqui em casa. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra não ficar muito grande, tá bom? Vou finalizando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho desse tempo de vocês aqui com a gente. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo, sua curtidinha ajuda bastante na divulgação do canal. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo também, pra caso, se você não me segue, me seguir lá, que eu sempre estou por lá. Meus amores, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.